Graças e paz queridos, oi eu aqui de novo. Bom, fiquei sabendo que o pessoal estava ali se aglomerando na Caixa Econômica Federal aqui de Porto Seguro. E eu como cidadão aqui de Porto Seguro, né, tô morando aqui, tô vivendo aqui, eu queria trazer uma informação bem interessante. Isso aqui não é fake news, tá pessoal? Isso aqui são dados informativos do site do Governo Federal que eu vou trazer pra vocês as informações, beleza? Lembrando que esse vídeo é de caráter informativo, eu não tô ganhando nada pra isso. Estamos aí nessa quarentena, né, e eu quero ser útil pra toda a população, inclusive os aqui de Porto Seguro e outras cidades também, pessoas que estão indo na Caixa Econômica sem saber o que tá acontecendo. Quero deixar informações pra vocês aqui. Aprovado pela Câmara e pelo Senado, o auxílio emergencial de 600 reais foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Trata-se de uma renda emergencial básica por três meses para pessoas que ficaram sem rendimento em razão da pandemia de Covid-19, como vendedores, ambulantes, feirantes e outros trabalhadores informais. Apesar de sancionada, a lei ainda não foi publicada. Pelo menos até ontem, né, eu não tinha visto se já estava publicada. Veja as regras do benefício que deverá ser pago a partir do dia 10 de abril para quem está no Cadastro Único do Governo Federal e no dia 16 para quem não está no Cadastro Único, beleza? Quanto cada família vai receber? O benefício é de 600 reais, ilimitado a duas pessoas de uma mesma família. A mãe, chefe de família, sem marido, né, ou companheiro, tem direito a duas cotas do auxílio no total de 1.200 reais. Duas pessoas de uma mesma família podem acumular benefícios. Um do auxílio emergencial e o outro do Bolsa Família. Agora, se os dois quiserem receber o Bolsa Família, poderão receber, não estarão recebendo o auxílio. Se quiser receber o auxílio, não estarão recebendo o Bolsa Família. Quem receber o Bolsa Família e se encaixar no critério do benefício emergencial vai receber o que for maior. Quem pode receber? Primeiro, o candidato deve cumprir todos os requisitos. Ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, não receber benefícios previdenciário ou assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal que não seja o Bolsa Família. Renda Familiar Mensal por Pessoas de até meio salário mínimo, R$ 522,50. Ou Renda Familiar Mensal no total até 3 salários mínimos, R$ 3.135,00. Não ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018, acima de R$ 28.559,70. Segundo, além disso, é destinado a quem se encaixa em uma dessas condições. Exerce atividade na condição de microempreendedor individual, o MEI, é contribuinte individual ou facultativo do regime geral de previdência social. É trabalhador autônomo, informal e inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Cade Único. Se não pertencer a nenhum cadastro, é preciso que no último mês a Renda Familiar Mensal por Pessoa tenha sido de no máximo meio salário mínimo ou a Renda Familiar Mensal total tenha sido de até 3 salários mínimos. Inscrições para receber o benefício. A forma de inscrição para quem não está no Cadastro Único ainda não foi divulgada. O Ministério alerta para ninguém procurar os bancos oficiais, por enquanto, nem passar dados pessoais para ninguém, para não ser vítima de golpes. A forma de inscrição será divulgada oficialmente e será feita pela internet. Como o Governo Federal vai verificar o candidato? A renda média será verificada por meio do Cadastro Único para os inscritos. Quem não é inscrito no Cadastro Único fará uma autodeclaração em plataforma digital, pela internet e o Governo fará todos os cruzamentos possíveis utilizando o CPF. Na Renda Familiar serão considerados todos os rendimentos obtidos por todos os membros que moram na mesma residência, exceto o dinheiro do Bolsa Família. Como será o pagamento? O auxílio emergencial será pago por bancos públicos federais por meio de uma conta tipo poupança social digital. Essa conta será aberta automaticamente em nome dos beneficiários, com dispensa de apresentação de documentos e isenção de tarifas de manutenção. A pessoa poderá fazer ao menos uma transferência eletrônica de dinheiro por mês sem custos. A conta que pode ser a mesma já usada para pagar recursos de programas sociais governamentais como o PIS-PASEP e FGPS. Os bancos são Bancos do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste. Também podem ser utilizados para o pagamento agências lotéricas e agências dos Correios. Todas essas informações foram extraídas do site da Câmara, pessoal. Eu queria que você entendesse, lê-se bem o que eu coloquei aí. Eu vou colocar para vocês o link do site para vocês entrarem lá no site da Câmara e pegar as informações para depois não ficar me criticando, tá bom? Um grande abraço. Se inscreva no canal. Esse vídeo foi bem rapidinho aí para você saber como é que está o andamento das coisas, como você vai receber seu dinheiro. Não fique por aí no WhatsApp, tá, pessoal? Deixando seus nomes, seus números, se alguém manda um link, não entra em nada. Não entra em absolutamente nada. Tá bom? O dinheiro vai chegar e nós vamos aí, então, estar beneficiando. Tá, jóia? Receba o dinheiro e manda o dinheirinho para mim. Um grande abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.